Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de The Sims Craft pra vocês e hoje vai ser o segundo vídeo da nossa nova série de The Sims Craft e hoje, como vocês estão vendo, eu tô no modo criativo. Eu queria dizer que não, eu não planejo deixar no modo criativo e eu planejo construir a maioria das coisas e tudo com o nosso próprio esforço, obviamente. Porém, pra cidade começar a ficar, começar a adiantar, ficar legal, eu decidi fazer as casas iniciais e a nossa casa e fazer alguns detalhes aqui na vila, nessa vila inicial, no modo criativo pra poder não demorar muito e a gente começar a jogar legal. Então, eu vou gravar hoje um vídeo meio speed build, que não vai ser muita coisa, mas a gente vai dar uma limpada maior aqui nesse mapa e liberar muita coisa. Como vocês podem ver, eu já liberei muita coisa do mapa. Eu liberei e tentei ajeitar também, deixar o terreno mais plano, tá vendo? Como vocês podem ver aqui, a maioria do terreno aqui tá bem mais plano pra gente fazer uma praça, pra gente fazer algumas áreas aqui. Essa daqui vai ser o centro da nossa cidade. E aí, nessa área aqui, que eu quero aumentar, eu quero expandir um pouco mais, ela vai ser a área residencial. E aí, a gente vai continuar pra lá um pouquinho também pra fazer a área residencial. Como vocês estão vendo, eu já dei uma ajeitada e eu deixei o terreno assim de uma maneira que a gente consiga subir ainda. Lá tem muita coisa legal. Olha quanta coisa tem por aqui. Então, eu vou fazer isso, eu vou acelerar essa parte e eu vou ajeitar essa parte aqui, eu vou aumentar ainda mais e aí eu vou começar, vou fazer a rua e aí quando a gente vai começar a construir as casinhas aqui da vizinhança e eu recebi muita sugestão de fazer parque aquático, de fazer biblioteca, de fazer zoológico, que eu amei, de fazer muita coisa legal e dá pra gente fazer depois. A gente pode fazer pra lá, a gente pode fazer do outro lado aqui desse rio, a gente pode fazer em vários lugares. Então, eu acho que tem muita possibilidade de fazer coisa legal aqui nessa cidade. Então, eu acho que vai ter muito, muito, muito episódio, fora que a gente tem que jogar. Então, esse vai ser o primeiro pra meio que fazer o básico aqui da cidade pra começar, pra gente começar a fazer mais coisas legais, tá bom? Então, eu vou começar a acelerar agora, vou fazer no modo criativo pra não demorar muito mais do que o normal e vamos lá, gente. Então, bora lá. Então, eu vou começar a acelerar agora, Pronto, gente, olha só. Eu acabei de gravar, de alisar, de alisar, de liberar toda essa área aqui, olha só, que bonitinha, pra gente fazer nossa casa. Eu vou adicionar a rua e é mais ou menos assim que eu faço. E eu gosto de colocar, deixar tudo grama pra poder ficar bonito, não dá muito trabalho pra gente depois. Então, agora, ó, eu vou ajeitar essa parte aqui, deixar esse gramado de uma maneira que a gente consiga subir. Eu não coloco, eu não gosto de fazer ele muito corretinho, eu quero fazer ele mais ou menos do jeito, do jeito que é mesmo, normal, né? Assim, meio perfeito e tudo. Então, ó, eu ajeito, eu tiro algumas partes assim, pra poder ficar mais natural, tá vendo? Então, ó, subiu e deixamos essa parte aqui toda limpa. Agora eu vou ajeitar a rua pra poder continuar até lá, pra ter aquela área aqui. E aí eu vou começar a construir o básico das casas, tá? Como vocês devem ter visto, algumas áreas ali tinham tipo uma usina e tudo. Enquanto, uma usina não, uma... Tipo uma caverna, né? Um lugar. E depois a gente pode explorar mais esse lugar quando a gente começar realmente a jogar, né? Não estiver só na construção. Outra coisa que eu queria falar também é que eu acho que vocês devem ter percebido que, como eu falei, eu tô no modo criativo. Depois que a gente passar do modo criativo, que a gente começar a jogar mesmo, eu vou me dar uma pequena quantidade de alguns materiais. Por exemplo, alguns materiais que eu não tenho acesso tão fácil assim como argila. E aí eu vou deixar, tipo, numa loja da cidade e tudo, a gente vai deixar uma quantidade lá de argila e eu vou ter essa argila pra gastar. Após isso, qualquer coisa, além dessa pequena quantidade, vai ter que ser farmada, tá, gente? Então eu não vou me dar, tipo, esmeralda, diamante, não. Isso daí vai ter que ser farmando mesmo pra poder conseguir. Não vai... Não vou me ter da maneira mais fácil, não. A gente vai ter da maneira mais comum mesmo. Tem que fazer, não é nada de graça, né? Eu tô fazendo isso daqui realmente só pra dar uma adiantada e a gente começar a poder jogar. Porque eu não tenho muito tempo de jogar muita coisa em off, por causa das outras séries que são três vídeos por dia e não são fáceis. Então eu quero fazer o máximo que a gente puder pra adiantar agora, né? Nesse vídeo. E aí depois eu não preciso jogar tanta coisa em off e a gente continua, tá? Então aqui eu vou voltar a adiantar. Eu vou terminar de fazer essa rua aqui e eu vou começar a construir as casas. Eu quero avisar que as casas que eu vou construir são pequenas casas pra vizinhança. Eu não vou decorar dentro muita coisa. E eu vou fazer uma coisa assim, uma casa pequena mesmo, uma casa comum, pra a gente colocar a casa da vizinhança, de todo mundo que mora na vila e aí depois a gente pode ir incrementando e adicionando mais coisas, tá bom? Então essa daqui vai ser a rua principal de casas. Depois a gente pode fazer uma outra rua. A gente pode continuar isso daqui e fazer outra rua com casas do outro lado também. Então nunca se sabe, né? A gente pode ir aumentando conforme o tempo for passando, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar aqui a construir as casas. Eu vou escolher o material, vou ajeitar tudo e vou começar a construir, tá bom? Então fiquem aí com mais um pedaço do vídeo adiantado. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. E aí 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 Pra fazer alguma coisa, então ó Eu fiz assim Como vocês devem ter visto na construção Eu comecei e eu ia Aqui depois a gente pode botar Aqui tem uma escada, dá pra gente botar o chão igual, tá? Depois eu vou ajeitar Mas ó, eu comecei e eu ia fazer A casa com um telhado bonitinho Um telhado fazendo aquele triangulinho Mas gente, ia me dar tanto trabalho E eu vou precisar fazer tantas casas Que eu achei que não iria valer a pena Então eu fiz o telhado assim Simples, simples por enquanto Depois a gente pode ir melhorando E eu botei a grama pra separar Pra ser tipo a nossa cerca A grama, um andar só Pra poder dar pra gente pular Eu ia fazer dois andares pra ficar mais bonitinho Mas eu quero conseguir pular Entrar e não ficar muito travada, né? Então eu fiz um andar só e eu fiz essa casa assim Então ó, tem caixinha de correio Aqui vai ser a plaquinha onde a gente vai colocar Quem mora aqui, o endereço, né? Da pessoa E aqui é a casa do lado de dentro, olha só Então nada demais assim Mas é uma casinha A gente pode começar Eu vou fazer todas as casas iguais, tá? Então todas as casas aqui Ó, que tem nessa divisão Todo esse tem o mesmo espaço E eu vou fazer todas as casas Não iguais Eu vou fazer todas elas assim Do lado de fora parecido Mas a corzinha da flor vai mudando Uma coisa ou outra pode ser que mude Essa parte aqui, ó Tá sobrando, tá vendo? Tá errado Depois eu vou ter que fazer Ou eu vou continuar e fazer mais uma casa aqui Ou eu vou terminar aqui Onde tem... Aqui, ó Aqui, sabe? Esse daqui vai ser o final Eu ainda não sei Então deixa até cortado que eu não tenho problema Então, ó Eu vou fazer Eu preciso fazer mais algumas casas E a gente vai colocar aqui Tudo de acordo com a rua Desse jeito Quando a gente for Todo mundo vai ter seu próprio lar e tudo Eu não dividi nessa casa aqui Como vocês viram Eu não fiz a divisão de parede ainda Mas, ó Dá tranquilamente pra fazer Porque aqui, ó Ó só Tranquilo, gente Dá pra fazer uma divisão aqui Pelo menos Pra dividir a parte de dentro Da frente e de fora da casa Tranquilinho mesmo E aí a gente pode fazer Aqui, eu posso dividir se eu quiser Eu posso fazer, tipo Uma pequena abertura E ali do outro lado ser Talvez um quarto Ao invés da cozinha Eu posso fechar aquela janela aqui Eu posso fechar essa porta Ou eu posso deixar um quarto Posso fechar desse lado aqui depois E, ó Fazer um pequeno banheiro Tá? Ó, na casa Depois a gente tem que ajeitar aqui, ó Mas, ó Dá pra fazer um pequeno banheiro Sabe? Dá pra fazer esse daqui um quarto Eu sei que pode ser uma sala E uma mini cozinha Dá pra fazer as divisões da casa Depois com calma, tá? Ou botar uma divisão dupla assim, ó Indo pro quarto E aqui um quartinho Porque os personagens Que não forem a gente Não precisam ter tanto espaço Na nossa casa Eu ainda não pensei Como é que eu vou fazer Pra... O que que eu quero pra fazer Pra decorar a nossa própria casa, tá? Eu não sei se eu vou fazer Eu pensei em fazer Um andar de baixo Pra gente ter uma casa maior E eu pensei em fazer Pra mim Uma casa bem maior Depois Construindo com vocês Provavelmente sem cheito Ou até com cheito Mas com calma Construindo um episódio só disso Pra fazer uma casa bem grandona Por enquanto A gente vai morar Numa casa igual a todo mundo Até a gente ter condições Até o material Pra conseguir morar Numa casa grande Eu não vou colocar Eu não vou começar roubando E me botando numa casa normal, não Numa casa grandona, não A gente vai morar numa casa normal, tá? Então O que que eu vou fazer? Eu vou tentar Deixa eu pegar essa folha aqui Que eu Fiz uma besteira Eu vou tentar É... Construir todas essas casas Tá? Em off E deixar quase tudo pronto Quando a gente for No próximo episódio Se eu conseguir construir Todas as casas Pelo menos Ou algumas A gente vai começar A pegar as pessoas da vila E a gente vai começar A colocar elas aqui Pra morar na casa, tá? Então a gente vai marcar as pessoas Bonitinho pra morar na casa E algumas pessoas vão morar Ali na própria vila Que são, na verdade Não vão ser casas Isso aqui vão ser todas as lojinhas Que depois a gente vai começar a decorar A gente vai colocar placa Pra dizer pra que que serve Cadê a porta dessa daqui? Cadê? Essa daqui não tem porta? Ah, tá aqui, ó Ó, aqui, ó Tá precisando de uma escada Depois a gente tem que ajeitar isso, tá? Pra poder a gente conseguir entrar Mas, ó, a gente vai colocar depois Placas em todas elas Pra dizer pra que que elas são O que que elas vendem Se vendem flores Se vendem corantes E aí a gente vai fazer Desse jeito, tá, gente? Então, olha só Esse foi o episódio de hoje A gente deu Gente, demora muito E a gente não precisa fazer A vila inteira perfeita Antes de começar a jogar Claro que não A gente pode começar a jogar E depois a gente vai Perfeiçoando a vila Mas eu queria que pelo menos As casas Tivessem já meio que prontas Porque eu acho que ia ter legal A gente ter vizinho Até essas coisas assim E depois a gente vai Fazendo o resto, tá? Então, ó Eu vou começar Eu vou terminar De construir todas as casas Daqui Vou tentar terminar E aí no próximo episódio A gente vai poder começar A fazer as lojas E começar a jogar também Aqui A gente pode fazer talvez Um episódio Conhecendo os vizinhos Colocando os vizinhos Nas casas deles E depois a gente faz Eu começo a fazer As lojas e tudo Então, quem morar na loja Vai trabalhar aqui Eu tenho que colocar luzes Eu tenho que fazer a praça A gente tem muita coisa Pra fazer, gente Vão demorar muitos episódios Eu sei que eu demorei Um tempão Pra fazer essa daqui Mas eu queria ter Uma casa meio que modelo Que fosse uma coisa fácil E que ficasse bonitinha, gente Não ficou aquela coisa, não Mas eu não posso fazer Um casarão pra cada pessoa Porque vai me dar muito trabalho Então tem que fazer Uma coisa realmente mais simples Tá? Então, ó Vai ficar assim Vai ficar assim A única coisa que eu vou colocar Pra eles São tochas Pra eles poderem, né Não dar spawn de creep aqui Então, tocha A gente vai colocar Em todos os cômodos aqui E aí a gente vai decorando Depois A casa deles Conforme a gente for Ter condição Se a gente fizer um primo Um marido Um parente Um namorado Daqui a gente vai decorando A casa de cada um Pra poderem ficarem bonitinhos Mas vai ser uma decoração Bem simples mesmo Bem simples, tá? Mas olha A casinha por fora Ficou assim Eu acho que a vizinhança Vai ficar bem legal Mas então É isso Eu vou fazer isso daqui E no próximo episódio A gente começa a fazer um pouquinho mais Esse daqui foi Uma make speed build Ah, não foi Vocês viram aquilo ali? O que é isso? O que é essa Destininha preta? Ou será que é a minha sombra? Gente, tá bugado Eu acho que isso é a minha sombra Não sei Não sei o que é isso não Gente, tô com um pouquinho De medo de descobrir Estou com medo de descobrir Mas tudo bem Se vocês sabem o que é isso Me avisam Me avisem E é isso, gente Eu vou encerrar esse episódio por aqui Ah, o primeiro episódio Com a nossa casa Ah, e aqui nos fundos Depois a gente pode fazer coisas Pra cada um Tipo, cada vizinho Que tem o interesse de uma coisa A gente pode fazer aqui A gente pode colocar árvore Podemos colocar um pouquinho De frutas Podemos colocar flores Isso depois a gente vai fazendo Com calma, tá bom? Mas olha só Essa daqui É a nossa primeira casa modelo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse episódio Eu sei que foi um episódio Um pouquinho diferente A maior parte dele Foi eu calada Mas eu espero Que vocês tenham gostado Da casa que eu criei E que estejam animados Para os próximos episódios Tá bom? Não se esqueça Que eu amo muito Muito, muito, muito Muito cada um de vocês Se gostou do vídeo Dá um joinha pra mim Se tá animado Com esse The Sims Craft Agora com a cidade Toda legal Toda diferente Dá um joinha Pra mim também Não deixe de comentar Avaliei e por favor Se inscrever Compartilhe esse vídeo Aqui com seus amigos Se você puder me ajudar Um beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau Tchau